E hoje o Cinefato recebe aqui a presença ilustre de José Wilker para bater esse papo hoje conosco aqui sobre esse evento que está acontecendo aqui em São Paulo, inclusive que você está fazendo sua participação na Academia Internacional de Cinema, a IC. Gostaria que você abrisse um pouco, Wilker, falando um pouquinho sobre essa sua participação no curso. A minha participação é, digamos assim, trocar com as pessoas a minha experiência com o cinema. Está dito assim que seria uma aula, uma palestra, não me recuso a dar aulas. Eu acho que a gente troca experiências e a gente mais aprende quando fala que ensina qualquer coisa. Eu não sou um especialista no assunto, sou um apaixonado pelo assunto. Então a ideia é trocar sensações a respeito do cinema, de como as pessoas veem cinema, de como a gente vê cinema e como a gente transita nesse universo de paixões. E como você acha que hoje o brasileiro está vendo cinema? O brasileiro hoje não sabe que está vendo cinema ainda, mas nunca se viu tanto cinema no Brasil, como a gente vê hoje, pelas janelas que o cinema encontrou para se comunicar com os seus espectadores. Nós no Brasil hoje vemos pelo menos um filme por dia, pela televisão ou no cinema. Infelizmente, no cinema não somos ainda uma frequência notável, mas no nosso dia a dia o cinema é uma presença indiscutível. Vou voltar a uma pergunta para você novamente. Talvez essa presença que não seja notável, justamente, talvez esteja próximo à falta de formação e talvez até com esse curso que a academia está oferecendo aqui em São Paulo seja um primeiro, dos primeiros passos que possa estar dando aos mais jovens? A formação é muito importante, é importante porque inverte a equação que está na moda que é de que antes você precisa fazer sucesso, depois você trabalha. Mas o problema da gente é o seguinte, o governo criou mecanismos de facilitar a produção de cinema. Mecanismos para a gente ser ancora, mas, ao mesmo tempo, não criou mecanismos de distribuição e consumo de cinema. Nós hoje carecemos de salas de exibição. Em São Paulo, por exemplo, é um estado que tem quase 600 ou mais municípios. Só há cinemas em 100. E poucos cinemas de qualidade. E poucos cinemas, os poucos de qualidade discutível. Então, o acesso é muito precário. Na minha, digamos, juventude na escola, o cinema era muito presente na sala de aula. O cinema era um mecanismo, uma espécie de artefato que os professores usavam para as aulas. A referência ao cinema era muito presente. Hoje ela não é. Hoje ela está ausente. Não é um estímulo muito claro, muito palpável, para provocar o desejo de consumir cinema. Sabemos que você, sem dúvida nenhuma, é um grande amante de cinema. Então, a gente tem que falar um pouquinho, não podemos deixar essa oportunidade para falar aqui no Cine Fato. Um pouquinho também, o que você andou produzindo, dirigindo recentemente? Nós poderíamos... Eu fiz o Hora e a Vez de Augusto Matraga, como ator, e produzi, dirigir, fiz como ator, o Giovanni Prota, que deve ser lançado em agosto desse ano. Como é esse mecanismo? Justamente, é uma pergunta que eu sempre faço aos nossos entrevistados aqui, que atuam e dirigem. Como é esse mecanismo? Você tem que ter suporte das pessoas ao seu redor. Só é possível você fazer esse tipo de trabalho se você está cercado por uma equipe que te dá suporte, que é harmônica. Não há cinema feito por uma pessoa só. Tem quem seja capaz. Eu não sou. Eu invejo, acho maravilhoso o cara que é capaz de fazer isso. Eu não sou. Aliás, eu prefiro não ser, porque eu acho fascinante essa atividade feita em conjunto, essa que não se realiza quando um mínimo, 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 mínimo ofício não está bem realizado. Se, de repente, um contra-regra, um assistente de câmera, número 5, não cumpre seu papel, não sai nada na tela. Uma atividade de equipe, uma atividade de conjunto. E eu me senti muito bem nesse sentido, porque muito cercado por uma equipe técnica e uma equipe artística, que era muito boa, que eu conhecia bastante, que me conhecia bastante, e que estava lá, atenta, me dando suporte. Se eu estivesse sozinho, seria impossível. Na sua opinião, quem é a grande revelação hoje como diretor dentro do cinema nacional? Eu gosto, assim, indistintamente dos orientais, dos indianos, gosto de Ho Shao Shen, Sai Ming Yang, da Tempo das Lúptas, gosto da Sofia Coppola. Sim. Tem muita gente, só que no Brasil, a gente lançou, nos últimos anos, quase 200 novos diretores, muita gente. Com certeza. Já que nós acabamos de falar sobre cinema internacional, gostaria de abordar uma questão aí, que você já prevalece com muita propriedade, que é o Oscar, que nós estamos próximos aí. Você acha que nós vamos ter alguma surpresa? Eu gostaria que a gente tivesse uma surpresa. O ano passado você acha que teve, particularmente? Não, não muito, né? Eu gostaria que... Esse ano é um ano mediano, saca? É um ano, assim, não tem nenhuma coisa. Sim, nenhuma superprodução. Nada que tenha se disparado. Os filmes são medianos, todos eles. Então, é mais difícil, quer dizer, você dizer, esse é o filme. Eu diria que tem um filme que é o filme. Qual que é? O artista. Porque é uma coisa meio paradoxal, meio maluca. No ano da três dimensões, no ano da técnica, viu um filme preto e branco e mudo. Retro, inclusive. A novidade é um filme preto e branco. É uma homenagem ao artista. Não, é uma novidade. E a novidade, sabe por quê? Porque, de repente, os caras se apresentam com conteúdo. Se apresentam com densidade. E aí que vem uma novidade. O cinema esse do Oscar está carecendo de densidade, está carecendo de conteúdo. E está um pouco pendurado, está um pouco submerso. É um apuro técnico fantástico. Você vai ver o filme do Scorsese. É sensacional, belíssimo. Mas é só. Você que sempre está por lá, dá para definir para a gente como é a cabeça do pessoal por lá, o pessoal da academia que justamente julga esses filmes? O pessoal vota no emprego. O pessoal não vota na qualidade. Se, eventualmente, o emprego e a qualidade vierem juntos, que maravilha. Mas neguinho vota no emprego. O Oscar é uma festa de... As pessoas se auto-homenageiam. Uma vez por ano, neguinho se junta numa festa para comemorar o bom ano que viveu. O pessoal viveu um bom ano e comemora. Não é muito um encontro da busca da qualidade. É um encontro, é uma festa de fim de ano. Todo mundo junto, vamos despedir tudo no passado. Com certeza. Mas é uma festa que já é tradicionalíssima. É muito tempo. E é o sonho mesmo de todo brasileiro que faz cinema um dia participar dessa festa. Não é o meu sonho. Não é o seu sonho. Mas, desculpe. Não é de todos, eu sou de todos, hein, pessoal. O grande filme que o Brasil tem que aspirar é o dar adesão do seu público ao seu cinema. Com certeza. Nós temos dois filmes aí que, particularmente, nós comentamos muito no Cinefato, que eu gostaria de abordar com você, que é justamente o Homem que Virou o Jogo, com Brad Pitt, recentemente, que está sendo muito apontado. Não sei se você chegou a acompanhá-lo. E a releitura do Millennium, a menina da tatuagem de dragão, que aqui veio com outro título para o Brasil, onde a Runei Mara, inclusive, está sendo indicada, uma atriz jovem, entre as melhores atrizes. Você acompanha alguma coisa desses dois filmes? Não, não é o tipo de gênero que me atrai. Que você atrai, né? Eu não fico muito curioso com o relacional. Sim. Eu ouvi, tá, tudo bem. Até porque eu, quando morei nos Estados Unidos, minha professora de inglês dizia que para aprender inglês de fato eu tinha que entender de beisebol. E eu tive a obrigação de acompanhar várias partidas de beisebol. Eu continuo não entendendo nada. Eu acho uma coisa muito estranha. Aquilo é uma coisa... É como para o americano ver futebol. Eles acham que o futebol é um troço maluco. Um jogo jogado com os pés não pode ter nenhuma inteligência. Com certeza. E já outro, o Millennium, é uma literatura que eu, particularmente... É, uma releitura da trilogia sueca, inclusive. É. Eu acho legal. Eu acho bom. Eu acho interessante. Se bem que trazendo ali sempre o Daniel Craig, né? Sempre naquele mesmo papel que ele sempre interpreta. Fazer o quê, né? Eu gostaria de comentar com você também, antes de nós encerrarmos. É inevitável, né? Nós comentarmos, né? De Rock Santeiro, a novela não tem nada a ver com o cinema. Mas é uma pergunta que eu fiz com o Lima, quando eu estive com ele o ano passado. Dá para imaginar hoje, José Wilker, nós termos, por exemplo, Rock Santeiro numa releitura dentro de um filme? Vai ser filmado o Rock Santeiro. Tem roteiro pronto. Não começou a filmagem do Rock Santeiro ainda. Questões técnicas, burocráticas, de produção, mas o Rock Santeiro tem, inclusive, elenco. O Rock Santeiro seria feito pelo Lázaro Ramos. Puxa vida. É uma novidade, já para o pessoal do TV Fato, que nós não tínhamos conhecimento. Nós até agradecemos aqui pelo esclarecimento. José Wilker, uma mensagem final para o pessoal que quiser acompanhar o curso da Academia Internacional de Cinema. A mensagem final é teme-me. Está aqui tudo no G100, pessoal. O site da Academia, quiser, entre por lá. Muito obrigado. Teme-me. Não fique satisfeito nunca.